Número 402, um ritmo forte, né? Acabando a prova, você vai ter a corrida, mas aí de carros, né? DTM, etapa de Rock'n'Ride, tá chegando a Ninho, ó. E levou a prova. Levou. Você foi pé quente pra ela, hein, Jadel? 26 e 46 do tempo dela. Isso, ela treina no Ibirapuera, né? Treina com o Vanderlei. Treina bem e tá bem preparada, né? A Silene Pinho, que mencionou no passado, fez 23 minutos e 50 segundos. Praticamente 3 minutos a mais agora pra Ana. Marcelo Rosenberg? Pode falar com ela. Ana Luisa que acabou de vencer, tá muito cansada também. Ana, você pode falar com a gente, que tá ao vivo aqui na transmissão, ao vivo aqui do Bando Esportes? Jadel tá aqui, amigo dela. Você pode falar sobre a corrida? O Jadel, teu amigo, tá te mandando um abraço lá. O Jadel, que é o nosso comentário. O Jadel Gregório. Um abraço, Jadel, um beijo pra você. E eu vou falar, desde o começo até o fim. Eu não bebo água. O negócio é você sair devagar, depois abrir. Abrir forte. Quantos anos de atletismo, Jadel? Eu tenho 10 anos, eu tenho 47 anos. Ex-moradora de rua. O que faz pra manter a forma com 47 anos, ganhando de gente que tem metade da sua idade? Ah, é que eu treino muito. Eu levanto 3 horas da manhã. Eu treino das 3 até as 6. Faço um monte de tiro. E ontem eu trabalhei numa pista com as criançadas. Além de treinar, o que mais você faz? Abdominal, faço minha abdominal um dia, assim, um dia não. E como que é acordar 3 horas da manhã todo dia? É religião pra você? É uma coisa sagrada que você leva a sério há 10 anos? Ah, eu já acostumei a levantar cedo, não tem jeito. Hoje mesmo eu durmi a dia em hora em hora, ansiosa. Eu falava, essa prova é minha. Eu vou correr, eu vou ganhar ela. Parabéns pela vitória. Obrigada. Ana Luiz, é uma história bastante interessante, né, Maurício? 3 horas da manhã todo dia, já correndo pelas ruas de São Paulo. Ex-moradora de rua, realmente, história maravilhosa e impressionante. É, realmente, Marcelo, você vê, né? Ela era moradora de rua e ficava na Praça da Sé, hein? Que coisa, hein, Jadel? Você levantou, né, a bola falando dela logo na largada e ela foi lá e ganhou com muita determinação. 47 anos, hein? 47 anos de uma juventude aí, ela mostra que vai correr aí por muito mais tempo, né? A história dela é muito interessante, então, é guerreira, vem lutando pra sobreviver, pra conseguir um espaço. E hoje ela conseguiu mostrar aqui que tá no cenário, não só no cenário Brasil, mas no cenário mundial. É verdade, venceu a prova, né, com 26 e 46. Marcelo, parece que o segundo e o terceiro colocados são pai e filho. Então, eu tô tentando encontrá-los agora, mas eu não sei onde eles estão. Eu preciso encontrar o segundo e o terceiro colocados. Já vamos chegando a quase 30 minutos de prova, né? E aí, você vê, ó, o pessoal chegando. Você vê num grupo bonito aí. Todos parece que são da mesma equipe ou do mesmo grupo, né? É. Camisetas iguais. As camisetas iguais, né? Tá bom, tá bom, desculpa. Não parou antes. Marcelo, vamos mostrar lá dentro, já atendo o pessoal lá dentro, já? A gente vê, ó, mais alguns participantes chegando, né? A gente já começa a ver o pessoal que não é profissional chegar, né? Alguns já estão começando a chegar. É, tem muita gente um pouco distante ali, mas já chegou bastante gente, né? Tá chegando muita gente, agora tá chegando com diferença de poucos segundos, né? São aí, em tese, né? 30 minutos, mais ou menos. Pra quem não é atleta profissional, mas pra quem já corre há algum tempo, né? Já tem essa preparação pra poder fazer, de repente, por dia, os seus 10 quilômetros, né? A prova tem 7 quilômetros. Então, quem corre 10 quilômetros por dia, já tá acostumado, leva essa prova numa boa, né? Vai automaticamente, né? Parece que tá andando, né? Não é o meu caso. Nem o meu. Nós já temos condições com o Marcelo Rosenberg, já? Beleza, garoto. Assim que o Marcelo tiver condições, o Marcelo fica à vontade, hein? Com mais entrevistados aí. Pessoal que vai chegando e vai se classificando na prova. Oi, oi. Ainda não. Muito bem, o Marcelo não tá com condições. E já, já ele estará de volta aqui no Bunch Spot pra passar pra gente, né? Vai entrevistar o segundo e o terceiro colocado. O segundo e o terceiro colocado, que parecem pai e filho, né? Agora sim, vamos lá com o Marcelo. É, justamente isso. Eu tô atrás do pai e do filho, porque o pessoal realmente chegou muito cansado, apesar da não tão grande distância da corrida, apenas 7 quilômetros. Pessoal muito cansado. A gente já vai mostrar aqui, o Luiz vai mostrar como que é essa região onde as pessoas chegam, né? A gente pode ver algumas tendas. A tenda do guarda-volume, a tenda do Hospital Israelita Albert Einstein, do Hospital Sírio-Libanês. As pessoas já distribuindo água pras pessoas, pros atletas que acabaram de chegar muito cansados. E daqui a pouco, né, a gente, além de mostrar os kits, que é o que a gente tá fazendo agora, nós vamos achar, nós vamos encontrar o segundo e o terceiro colocados para aí sim entrevistá-los. Uma história muito interessante também. Pai e filho que chegaram praticamente de mãos dadas hoje aqui na corrida da amizade, Maurício Bonato. Tranquilo, Marcelo, fique à vontade, hein? A gente teve a imagem muito bonita, né, dos dois chegando, né, Jadel. E é interessante, né, os dois, o pai e o filho correndo juntos, chegando ali na segunda e na terceira posições, né, atrás apenas do Rony Seste, mas de repente, né, poderiam ter até ganho a prova os dois juntos, né? E nada mais bacana do que a corrida da amizade para proporcionar esse tipo de situação, né? Muito bonito, né, porque acho que ou o pai ou o filho puxou o pai ou o pai e puxou o filho, né? Uma coisa bonita de ver os dois praticando esporte junto e chegando junto ao pódio, né? Então é muito bonito de se ver essa união aí. Tá de parabéns mesmo o pai, o pai e o filho por ter conseguido correr e sem estar preocupado de que o filho vai chegar na frente ou de que o pai vai chegar na frente, né? E aí a gente tá percebendo, né, então se vamos acompanhando, muita gente já começa a chegar, hein? O pessoal tá meio que junto ali e muita gente já chegando para completar a prova, para completar os sete quilômetros, né? O pessoal chegando ali na reta final, né, para terminar a prova, olha, na marca de 33 minutos e 30. Então vai chegando já uma parte maior de corredores aí de participantes dessa corrida. Lembrando que a prova começou na República do Líbano, lá no Monte Líbano. Passou pela Juscelino Kubitschek, no Itaim, né? Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, Brigadeiro Aroldo Veloso, aí a Rua Hungria, para terminar ali na Rebouças, que é justamente na chegada aí do shopping Eldorado, né? O legal é lembrar também da organização, né? Tá bem organizada a prova, os patrocinadores estão dando toda essa estrutura que o atleta precisa. Então tá bonito de ver, né? E tomara que dê certo, tomara que corra tudo certinho para a gente poder fazer várias vezes, né? Na cidade de São Paulo. E o senhor lá de São Paulo vindo correndo ali no ritmo forte também, hein? É, ele tá no ritmo bacana ali. Seria até interessante se o Marcelo conseguisse depois entrevistá-lo, né? Porque é um senhor que é veterano. Marcelo Rosenberg. Mas eu tô ao lado do senhor Sorrel Yamut, que é o presidente do Instituto Futuro, que organiza a Friendship Day, pra você, segundo o ano seguido, o que significa a corrida aqui em São Paulo? Quer dizer, uma corrida que hoje já, nessa atual edição, teve um crescimento de praticamente 50% do número de participantes. O que o senhor pode falar sobre esse crescimento e sobre a corrida em geral? É muito importante essa corrida, não só pra fé e esporte, mas simbolismo que ele representa. Representa de corrida de amizade, que é as três regiões juntos, fazendo este caminho. Caminho simbólico que no Oriente Médio tem o mesmo caminho que começa na Turquia, passa pra Erepo, Beirut, Amã, Jerusalém. Este é muito, muito importante pra todo mundo, pra... fica todo mundo junto. Que este é muito, muito importante. Segundo ano que nós temos esta corrida, que já melhorou, já tem quase 3 mil participantes este ano. Que é um sucesso maravilhoso. por todas as comunidades, muçulmanos, judaicos, tudo, outros, tudo de São Paulo participando, que é muito importante pra nós. O senhor pretende levar a corrida pra outras cidades, outros países? Sim, tem projeto pra ter mais um Maranhão de Janeiro, pra dar este ano mesmo também. Muito obrigado, Sussurrel, muito agradecido. A gente volta daqui a pouco. O presidente do Pinheiros também tá aqui. Ele que... O presidente do Pinheiros, que é um dos clubes que participaram desse evento aqui. Daqui uns 2, 3 minutinhos eu volto com ele. Tá, Maurício? Beleza, Marcelo? Fique à vontade aí. Só chamar, você tem preferência, hein? Nós tivemos o William, né, participando das entrevistas na largada. Agora o Marcelo Rosenberg fazendo a chegada, né? E a gente percebe, ó, muita gente terminando a prova. Muita gente mesmo. Acho que nós teremos aí mais uns 20 minutos, se tanto, pra que todos cheguem, né? Aqui tem muita gente que tá caminhando, mas o pessoal que vem correndo, vem ali com um ritmo bacana, termina a prova em 40 minutos, né, Jadel? A metade do tempo fez, basicamente, ali o Rony SESC que venceu. Mas antes, só um instantinho, Jadel. De novo o Marcelo. Marcelo? Ah, é? Maurício, olha, vocês podem olhar. Esse é o presidente do Pinheiros, o Antônio Moreno Neto. Ele tem pinta de corredor. Tá? Devidamente uniformizado. Mas correr que é bom, nada, né, presidente? Não, só andar, só dá pra andar, mas vim aqui prestigiar essa caminhada que é muito importante, é um exemplo aí pro estado, pra cidade, pro estado, pro país. Esperamos ter mais eventos desse tipo, unindo aí tanto a parte do Sírio, do Monte Líbero, como da Hebraica. Pinheiros trouxe quantos atletas pra prova hoje? Ah, mais ou menos uns 40 atletas, uns 50 atletas. Como que é o trabalho do atletismo dentro do Pinheiros, que a gente sabe que, talvez, quer dizer, quase que com certeza é o maior clube poliesportivo do Brasil? O atletismo, a modalidade que nós estamos desenvolvendo muito agora, ela tá crescendo muito, com muitos adeptos. E nós temos muito treinamento, temos o biatlon, o triatlon e também o atletismo. E nós temos uma equipe bem competitiva. Hoje nós somos o terceiro. Nós fizemos uma parceria com o Grupo Rede, né? Vamos ver agora com as competições, devemos ser o primeiro ou o segundo, né? O senhor, levando o esporte pro filho, né? O senhor tava me dizendo que praticamente não dormiu na madrugada. Eu queria que o senhor falasse o porquê, até porque as pessoas nem possam, talvez nem imaginem que o senhor tem um filho jogador de futebol. Eu tenho um filho que joga na terceira divisão de futebol da Itália, hoje ele voltou, eles foram campeões da série. Eu fui buscá-lo no aeroporto, então nem dormi ainda, tô aqui direto. Qual que é o time? Se chama Nardo, é no sul da Itália, perto da cidade de Lecce. A saudade é grande enquanto ele fica na Itália? É, ele já tá há mais de um ano e meio lá, mas de vez em quando ele vem pra cá. Agradecendo ao presidente, que tem uma filha que joga futebol, que eu já fiz vários jogos da filha do presidente Antônio Moreno Neto, futebol society, futebol de campo, uma família de esportistas, Maurício Bonato. É, bem lembrado, Marcelo, quando a gente acompanha o Campeonato Paulista de Futebol Society aqui no Bande Esportes, realmente a filha dele joga bem, viu? Não é porque é filha do presidente do Pinheiro, não, mas joga muito bem. Tava te perguntando, né, Jadel, basicamente aí 40, 45 minutos pro pessoal, num ritmo bom, fechar a prova, os 7 quilômetros, né? É, a gente vê que o ritmo tá forte ali, viu? Eu acho que é isso aí mesmo. Mas acho que até uma hora de prova vai ter bastante gente chegando aí. O pessoal que tá caminhando vai levar provavelmente aí uma hora e 10, uma hora e 15, né? É, e ninguém tá preocupado com a colocação, obviamente, né? Tem que completar a prova numa boa. Um domingo que a gente tá falando, começou com uma temperatura mais amena, a gente percebeu que o sol já, durante a prova, né? Começou a aparecer mais o sol, esquentar um pouquinho e a temperatura já vai subindo aqui em São Paulo, né? E já no final da prova o pessoal já chega mais tranquilo. Olha, a quantidade agora de participantes chegando, ó. A gente percebe aí na Hungria, muita gente, hein? Bastante gente chegando e o sol também chegando com bastante força. Ou seja, o pessoal acaba a corrida, toma uma ducha, pega o seu kit e depois vai passear com a família, né? Aproveitar o dia. É verdade, já aproveita o dia, já começa o dia numa boa, né? Praticando esporte. Nós vamos agora com o Marcelo Rosenberg mais uma vez. A vontade, Rosenberg. Obrigado, Maurício. Estou ao lado do Alexandre Moraes, que é o presidente da CET e também o secretário de transporte da cidade. Diferente ver a cidade, né? Numa situação como a de hoje, vazia, dando pra andar, dando pra correr, né, secretário? É muito bom ver a cidade assim. Lógico, o domingo é muito mais tranquilo. E sem o perigo também de ser multado pelos radares, né? O pessoal correu bem, mas não chegou a tanta velocidade assim. Eu falo uma coisa até, uma coisa muito interessante. O Kassab só anda. Quer dizer, o Kassab diz que corre, mas não corre. O senhor, literalmente, até pelo estado da sua camisa, acredita que você tenha corrido 7 quilômetros. Não, eu corro, eu faço treinamento, corro, fiz os 7 quilômetros. E o prefeito anda bem, anda forte. Ele deve estar chegando daqui a pouco. Agora, o importante é que a prefeitura participou não só da organização, mas da prova também. Perspectivas pro futuro, novas corridas aqui em termos de São Paulo, o que o senhor pode falar pra gente? É, nós temos um calendário muito bom de corridas de São Paulo. São mais de 20 corridas que a prefeitura apoia. E cada vez mais, a ideia é apoiar, porque é uma festa. As pessoas vêm, umas correm, outras andam, mas todo mundo tá festejando a saúde. Muito obrigado, secretário. Obrigado, você. Maurício Bonato, eu volto com você. Obrigado, Marcelo. Então, quer dizer que o prefeito só anda, né? O prefeito só anda, então não tem risco de tomar multa, né? Se ele só tá andando, não tá correndo, né, Jadel? Ficar mais fácil, mais tranquilo, né? É, mas o interessante de tudo isso aí é saber que o prefeito levantou e foi lá, né? É isso que é mais gostoso de saber, que ele, de alguma forma, participou do evento. Não só organizou, mas participou também. Então, isso é muito importante pra gente saber que o prefeito tá lá em pessoa. É verdade, tá lá participando da prova. Já temos, olha aí, quase 42 minutos de corrida, né? Já tivemos os primeiros colocados chegando, os três primeiros sendo definidos, né? Já já a gente vai ter também a premiação. Eu lembro que no Bande Esportes hoje nós teremos, além, né, dessa prova que você acompanha com a gente, Friendship Day e Friendship Run, teremos a DTM, etapa de Rock'n High às 9 da manhã. O show de esporte começa às 10h30. O show de esporte que foi eleito, né, um dos melhores, uns 10 melhores programas da história da televisão brasileira. Recentemente aí, até o Elia Júnior tava comentando sobre isso. O show de esporte que realmente marcou época. Agora o show de esporte com uma outra versão aqui no Bande Esportes, né? Teremos hoje também a final do ATP 500 de Barcelona. A etapa de Rock'n High, que começa às 9h, terá a narração do Ivan Zimmermann e comentários do Eduardo Domingo de Mello. Já estão aqui aguardando. O ATP 500 de Barcelona com o Ivan, mais uma vez, transmitindo a decisão às 11h da manhã. Nós teremos o Verdasco, Fernando Verdasco da Espanha, contra o tenista Robin Söderling da Suécia. Rosenberg, mais uma vez. Maurício, ao lado do presidente do Hospital Sírio-Libanês, o Dr. Paulo Chapchap, que é médico e nada melhor do que o senhor, né? Ninguém melhor do que o senhor pra falar da importância da gente correr, da gente praticar esporte, da gente poder fazer alguma coisa que não seja trabalhar nessa cidade, né, Dr. Paulo? É, o esporte normalmente tem muito sentido pra pessoa que faz, né? Uma preservação da saúde e uma forma de viver mais e melhor. Mas quando ela tem um significado como essa corrida, é mais importante ainda. Que é transformar um discurso das comunidades árabes e judaicas, de que existe uma integração, existe um trabalho cooperativo, não existe amizade e rivalidade. E você transforma esse discurso numa ação integrada, a qual participam todas as outras comunidades de São Paulo, na verdade. Então é um geto simbólico de grande importância. Efetivamente, dentro da corrida, como que o senhor percebe essa integração entre as comunidades, a hora que o senhor tá correndo? Um detalhe interessante que o senhor tenha percebido, detectado, não só em relação à prova desse ano, como também em relação à prova do ano passado, que o senhor também participou. É que, entre os não-atletas profissionais, a corrida não é uma competição, né? É uma verdade, é uma competição de você com você mesmo, mas não contra as outras pessoas que estão correndo. Então, se você não tá competindo contra os outros, existe esse espírito de solidariedade também na corrida esportiva, recreativa. E o ano passado e esse ano a gente consegue sentir isso, à medida que alguns corredores incentivam os outros a ter uma melhor performance. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer. Um prazer meu. Obrigado. Alessio Bonato, é com você. Obrigado, Marcelo Rosenberg. Já vou despedindo de você, né? A gente vai ter que encerrar a transmissão da Corrida da Amizade 2010, Friendship Day, aí no dia 25 de abril, 7 quilômetros. Acompanhamos a segunda edição aqui no Bande Esportes. O Marcelo vai conversar com os segundos colocados, né? O segundo e terceiro colocados da prova. Aí a gente vai acompanhar na programação, nos jornais do Bande Esportes aqui, né? Nos nossos telejornais, depois uma matéria especial. O Marcelo vai trazer o pai e o filho que chegaram em segundo e terceiro lugares, né? O primeiro colocado foi o Rony Sessi, né? E a Aninha venceu no feminino. E agradecendo muito a participação aqui do Jardel Gregório comigo. Nosso grande atleta, né? Que foi medalha de ouro no PAN 2007. Medalha de prata em Osaka. Medalha de prata também em Santo Domingo. No salto triplo. Um dos grandes atletas, um dos grandes nomes do atletismo brasileiro. Eu estou honrado de estar do seu lado, viu, Jardel? Obrigado pela participação. Não, que isso. Eu que agradeço a participação. Agradeço não só a vocês, mas a toda a equipe que está empenhada nesse evento. Mostrando ao Brasil, mostrando a São Paulo que é possível fazer a Corrida pela Paz. Que é possível unir as culturas. Que é possível unir as religiões. Então, obrigado pelo espaço. E vamos torcer para a Corrida terminar do modo bonito como a gente está vendo aí. Um bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E que venham mais edições dessa prova. É só a segunda. Está só começando, né? A virar tradição. Com certeza vai virar tradição. E daqui a pouco vai estar bem parecida com a São Silvestre. É isso aí. Um grande abraço, Jardel. Valeu. O assinante fica às nove da manhã com DTM Hockenheim. Transmissão do Ivan Zimmerman. Comentários de Eduardo Homem de Melo. Um grande abraço. Muito obrigado a todos que acompanham essa prova com a gente. Você acompanha, então, Corrida da Amizade, Friendship Day, segunda edição no Bande Esportes, o canal de todos os esportes.